Olá pessoal, eu sou o professor Fagner, estou aqui para convidá-los a participar de uma aula experimental sábado agora. Uma aula experimental de matemática e raciocínio lógico começando do zero para concurso público. Se você quiser vir fazer uma aula grátis, é às 13 horas e você terá a oportunidade de conhecer o projeto. Gente, o curso é 100% presencial, tete a tete aqui com o professor, com bastante teoria, bastante questões dos últimos concursos, inclusive questões atualizadas de 2018. Então se você quiser vir aqui, curso destinado àqueles alunos que têm muita dificuldade em matemática e raciocínio lógico. É um curso começando do zero. Veja só, hein?